Rolou ontem um jogo entre Tiradentes e Flamengo do Piauí, valendo a vaga para a final da Copa Sub-17. Foi um jogo morno durante o primeiro tempo, onde o Flamengo teve mais posse de bola que o Tiradentes, apesar de ter feito um gol nos primeiros minutos. Já aos 27 minutos, o Tiradentes abriu o placar para o time com o golaço de Gabriel. No final do primeiro tempo, por diversas tentativas dos dois times, só ficou no 1x1 mesmo. No começo do segundo tempo, o Flamengo ataca, tenta, tenta e quase sai o segundo gol. João Paulo sofre falta, mas quem cobra é Lady Van, que lança para o gol e mais uma vez o Flamengo perde a chance. Por um vacilo do goleiro, que não consegue segurar a bola, o Tiradentes aproveita e coloca a rede para sacudir, mas o árbitro impede o gol. Insatisfeito com o impedimento, o Tiradentes tenta e Gabriel mais uma vez faz o segundo gol para o Tiradentes. Final do jogo, 2x1 para o Tiradentes, que está na final. Faltou sócio para a gente também, que nós perdemos muitos gols. Fizemos 1x0 e no decorrer do jogo o time sentiu, não soube aproveitar as oportunidades que surgiram. Vamos trabalhar e continuar, são os garotos novos, muitos novos e a gente não pode abaixar a cabeça e levantar. Quero parabenizar meus atletas pela partida que fizeram, um adversário dificílimo que é o Flamengo. Mas os meus garotos fizeram tudo aquilo que a gente pediu para que eles fizessem dentro de campo. Gabriel Pereira foi o artilheiro do jogo. Ele fez os dois gols que classificou o Tiradentes para a final. Nosso time começou com sono, os primeiros 20 minutos, errando bola, errando passo, todo mundo. Aí depois do gol, nós fomos melhorando e graças a Deus, Deus me prendeu com esses dois gols.